Hérnia de hiato, você sabe o que é isso? Quais são os sintomas relacionados? Quando e como tratar? Não sabe? Então vem comigo e vamos desvendar mais os assuntos. Olá, pra quem é novo no canal, meu nome é Taniely, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho de estipo. E o assunto hoje é hérnia de hiato. Mas antes de começar o assunto, eu queria te pedir pra não se esquecer de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação e também apertar no joinha. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos pro assunto então? Eu atendo muita gente no consultório que diz ter hérnia de hiato, mas não saber exatamente o que é isso e o que causa. E pra gente conseguir compreender um pouquinho melhor o que é hérnia de hiato, a gente precisa entender um pouco melhor sobre a anatomia da região. Quando nos alimentamos, a comida desce através do esôfago até o estômago. O esôfago é o que une a boca ao estômago, semelhante a um cano, enquanto o estômago é semelhante a uma bolsinha e ele é responsável por armazenar e iniciar a digestão dos alimentos. O esôfago fica dentro do tórax, enquanto o estômago fica dentro do abdômen, ou seja, da barriga. Entre o tórax e o abdômen, existe um músculo que chamamos de diafragma. Ele é responsável por separar o tórax do abdômen e também ajuda na respiração. E nesse músculo, diafragma, existe um buraco, que é onde passa o esôfago. E esse buraco é chamado de hiato esofágico. A hérnia de hiato acontece quando esse buraco está alargado e isso permite que o estômago acabe subindo em direção ao tórax. Ainda sobre a anatomia, precisamos entender que existem três tipos de hérnias hiatais. E isso é importante porque, a depender do exame que você faça, pode aparecer esse tipo de hérnia que você tem e, a partir disso, é definida a conduta, ou seja, a partir do tipo de hérnia, o médico vai decidir o que precisa ser feito. O primeiro tipo é chamada de hérnia hiatal por deslizamento. E ela acontece quando o esôfago e o estômago sobem em direção ao tórax, através do hiato esofágico. O segundo tipo é chamada de hérnia hiatal por paraesofágica. E ela acontece quando o esôfago e o estômago estão no mesmo lugar, no lugar que deveria estar, mas uma porção do estômago, chamada fundo, passa ao lado da transição do esôfago e o estômago em direção ao tórax. E o terceiro tipo de hérnia hiatal é chamada de hérnia hiatal mista. E ela acontece quando existem os dois, a tipo 1 e a tipo 2. Mas por que isso acontece? Existem diferentes causas e as três principais delas são, primeiro, a frouxidão da região, com o passar dos anos, os ligamentos que a gente possui acabam ficando mais frouxos. E isso facilita com que ele se mova de lugar, ele não fique no lugar que ele costumava ficar. Segundo, aumento da pressão intraabdominal. Isso pode acontecer por obesidade e sobrepeso, mas também devido ao esforço físico abdominal muito importante. Com isso, a tendência é que o conteúdo dentro da barriga acabe tentando escapar, fugir de dentro da barriga. E por isso, ele acaba passando por algumas regiões mais frágeis, como, por exemplo, o hiato esofágico. E a terceira delas é quando a pessoa, ao longo dos anos, apresenta refluxo gastroesofágico, ou seja, o conteúdo de dentro do estômago acaba subindo para o esôfago, causando machucados, que a gente chama de esofagite. E com o passar dos anos, essa esofagite acaba causando uma fibrose, e essa fibrose, que é uma cicatrização errada do corpo, acaba encolhendo o esôfago. Com isso, ele puxa o estômago para dentro da cavidade torácica. E quais são os sintomas que a hernia de hiato pode trazer? A maioria dos pacientes que tem esse problema nem sabem que tem e não tem nenhum tipo de sintoma. Quando os sintomas estão presentes, a maior parte está relacionada ao refluxo gastroesofágico. Isso porque, com o deslocamento da transição entre o esôfago e o estômago para a região do tórax, ele perde a capacidade de reter o conteúdo do estômago dentro do estômago. Ou seja, quando a gente se alimenta, a comida, junto com o suco gássico, tende a subir e voltar para o esôfago. Com isso, ele traz sintomas, como azia, queimação, às vezes dor de garganta, pode estar relacionado à tosse, e às vezes sensação de uma bola que sobe e desce. A gente já conversou sobre esse assunto aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima se você tiver mais interesse para saber mais. Em casos de hernias maiores, que acabam trazendo a maior parte do estômago para dentro do tórax, pode acontecer de ter sintomas mais intensos, como, por exemplo, dificuldade para se alimentar, vômitos e até emagrecimento. Mas e o tratamento? É preciso tratar sempre? Não, não necessariamente. A maior parte das pessoas com hernia de ato não precisam fazer nenhum tipo de tratamento, principalmente os assintomáticos. Agora, pessoas que tenham muitos sintomas, principalmente relacionados ao refluxo, precisam e devem ser tratadas. Na maior parte das vezes, só é necessário medicações e medidas comportamentais e cuidados para melhorar o refluxo. Se o paciente responde bem a esse tratamento e não precisa de medicação a longo prazo, geralmente é esse o tratamento que se propõe. Eventualmente, quando a pessoa precisa usar medicação de uso contínuo, não consegue retirar, ou pessoas que não melhoram com o tratamento medicamentoso, pode ser necessária uma cirurgia. E como é que é essa cirurgia? E nessa cirurgia é feita a retirada do estômago de dentro da cavidade torácica para dentro da cavidade abdominal e uma válvula chamada funduplicatura. Essa válvula faz com que exista um fechamento da transição entre o esôfago e o estômago, dificultando o refluxo de acontecer. Existem alguns casos em que a cirurgia é a primeira opção, como por exemplo em pessoas que têm uma hérnia muito volumosa ou no caso das hérnias paresofágicas. E basicamente a cirurgia é a mesma. E aí, gostou do assunto? Eu espero que sim. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu souber, eu vou te responder. Eu fico por aqui. Um abraço e tchau!